Música Caralho, P7, olha lá, cuzão, tô mexendo na sua moto, mané Fica suave, caralho, é a música mesmo, é a música que é assim, caralho Ela não se contenta com, ela quer fuder, é cojeirão O baile tá 17 ou no baile do Pantanal Ela incorpora, ah, tá de porno em cima do pau Ela incorpora, ah, tá de porno em cima do pau Ela incorpora, ah, tá de porno em cima do pau Muito louca de maconha, olha ela passa mal Muito louca de lança, a maconha passa mal Ela incorpora, ah, tá de porno em cima do pau Ela incorpora, 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 ela incorpora, ah, ah, tá de porno em cima do pau Ele passa de modão, ele passa de modona Quando ela olha a memória com a roupa se apaixona Vai segura na citora, vai segura na citora Olha o grau, olha o grau, olha o grau Ela passa mal Muito louca de lança, a maconha passa mal Ela incorpora, ah, tá de porno em cima do pau Ela incorpora, 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 ah, tá de porno em cima do pau Caralho, pensante, olha lá, cuzão, tô mexendo na sua moto, mané A de porno em cima do pau Ela incorpora, ah, tá de porno em cima do pau Ela incorpora, ah, tá de porno em cima do pau Muito louca de maconha, olha ela passa mal Muito louca de lança, a maconha passa mal Ela incorpora, ah, tá de porno em cima do pau Ela incorpora, 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 ela incorpora, ah, ah, tá de porno em cima do pau Ele passa de modão, ele passa de modona Quando ela olha a memória com a roupa se apaixona Vai segura na citora, vai segura na citora Olha o grau, olha o grau, olha o grau Ela passa mal Muito louca de lança, a maconha passa mal Ela incorpora, ah, tá de porno em cima do pau Ela incorpora, 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 ah, tá de porno em cima do pau Caralho, P7, olha lá, cuzão, tô mexendo na sua moto, mané Fica suave, cara, é a música mesmo, é a música que é assim P7, olha que é da hora Paga lá as piranha, depois ele joga fora Paga lá as piranha, depois ele joga fora 24 por 48, vai pra vela, vai tocar É o Ritmo dos Baile Divulga Funk Original O mais foda do YouTube O Ritmo dos Baile Divulga Funk O Ritmo dos Baile Divulga Fins XANA